Epa, eba, e galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal FENETIC GAMES! Pessoal, depois de muitos pedidos, estou aqui trazendo para vocês Need for Speed to Run, porque o pessoal estava com saudade e coisa e tal, e eu falei, bom, por que não, né? Então, beleza, depois eu volto com os MMOs. Deixa eu dar uma olhada aqui... Settings... Audio, não, Gameplay, deixa eu ver se os controles estão os mesmos. Um minutinho só... Não! Tranqueira! Então, peraí que eu vou arrumar esse negócio rapidinho aqui. Eu não sei por que, cara, mas esse aqui sempre desconfigura. E acaba que me atrapalha bastante. Deixa eu dar uma olhada aqui... Gear Down... Look Back... Vamos botar aqui o A... E... Joia! Beleza, galera, vamos continuar dali de onde a gente tinha parado no último vídeo? Ah... Eu não lembro, na realidade, de onde eu tinha parado. Vamos lá. Ah... Mais uma coisa. Uma coisinha só que eu esqueci. Perdão. Bom, é isso. Então, beleza, vamos lá. Então, galera, é o seguinte. Eu não tenho, na realidade, nenhuma ideia de onde que a gente parou, porque tem tempo. Tem pelo menos umas duas semanas. Ah, sim, eu tinha chegado em Chicago. É, a minha posição agora é de 50, então... Vamos aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Velocidade média de 209 por hora. Então... Tamo indo bem. Se vocês acharem que o Pouca Sombra tá ruim, eu realmente tô. E aí, galera, qual carro que eu escolho? Hum... Audi... Não... Cara, eu vou... Eu vou no R8. Com certeza eu vou no R8. Cara, sem dúvidas alguma. Vamos aí. Poxa, deve ter um barulho lindo esse carro. Olha lá, galera, vai começar o estágio 7. Gente, jóia. Vamos então lá. Ah, deu um unlock numa série aí. E eu ganhei um profile. Tudo bem. Vamos aí. Eu tô level 11. Eu queria saber o que acontece quando pega mais levels. Quais são as novas skills que você ganha, sei lá. Bom, vamos continuar aqui. Vamos lá. Begin stage. Cara, uma coisa a gente tem que falar. A cinemática desse jogo tá uma coisa linda, né? Não tem nem o que comentar. Beleza. The Great Lakes. The Great Lakes. Joia. Bom, galera. Qual será o objetivo dessa vez? Será que tem que passar? Fazer checkpoint? Ou passar os oponentes? Boss? Eu acredito que deve ser dentro da cidade, hein? Tô um pouco ansioso aí. Vamos ver o que é que tá pegando. Bom, eu tô com um R8. Agora eu tô feliz. Vamos ver se esse bichão realmente anda. Bom, pelo menos aqui na minha cidade onde eu moro eu vi um e ele tem um motor lindo. Som lindo. Vamos ver aqui. Nossa. É, realmente é real a parada. E anda bem, viu? Agora temos que ver a desenvoltura dele dentro da cidade. Bom, eu tenho que passar seis oponentes aqui. Não sei se tem tempo, porque eu já vi a polícia lá dentro. Então eu acho ali atrás que eles têm. Ai, tá muito forte, ó. O computador não sabe fazer curva não. Isso já é desse jeito. Caramba, velho. Os caras não estão brincando não. Eles estão... Tacando fortes. Ixi, a polícia tá aqui. Eu já tô me batendo. Isso é muita sacanagem. O que é isso? Caraca! Toma! Não vai passar não, seu Zé! Ah, eu vou fazer isso de novo no mesmo lugar. Olha o Drift! Ia ser muito bonito se não tivesse pego a parede, hein? Beleza, vamos aí. Aqui, rapaz, que você vai me passar. Ai! É, o que que ele ia me passar? Eu passei reto. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Boa. Olha o Boschzinho. Eita! Rapaz, eu tô cada dia mais impressionado com as minhas habilidades. Ó! Nossa senhora, o cara é o rei do Drift! Não tem nem o que dizer. Agora vamos parar com isso aí, porque... Essa cagada tem limite, né? Que medo, bora. Não, 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 não! Que lixo! Foi mal, pessoal. Desculpa! Mais um pouco a soma, esqueceu como é que é um guia. Eu tenho essas oscilações de pro pra nuvem. Yes! E eu acabei com o meu carro! Ai, isso eu consegui! Pessoal, muito obrigado aí pra quem assistiu. Continuarei com essa série. Espero que vocês gostem! E o meu carro se acabou! Mas, beleza! É isso que vale! Bom, eu queria também uma opinião sobre qual MMO trazer depois pra vocês. E sobre o que eu posso fazer. Comentem! E... Inscrevam-se! Bom! É isso! Muito obrigado! Pouca sobre se despedindo! Fui! Fui!